Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. A panela e o vibrador, a piranha da sua mãe, passou e levou. O Zafa. Já foi, já. Toda vez que um cara não joga, ele falta uma play, velho. Mas quer pedir? Oxe, eu já pedi. É pedir, né? É pedir, é pedir, pedir carta. É pedir isso e carta. O Zafa não acreditou. Em Deus também não. Tomara no cu. Como que ele tem? Mas não tem, mas eu peço. Vou rodar o mudaí aqui pra ver o que vai dar. Roubaram. Caminho de um otário. Esse homem aí é imundo. O Zafa é imundo, foi foda. Que propaganda é muito boa essa, velho. É boa, cara. Ela fala que é boa, velho. Eu acredito na tese do Merence. Isso aí foi corra paga, velho. E foi bem nas férias, cara, dos caras. Foi paga, foi paga. Pra voltar e ir na alta. Pra voltar tudo na alta. Tudo na alta, velho. Não é possível, não, peraí, velho. Tá ligado? Tipo assim, porra, eu passei quatro dias sem live. Vou ter que começar a fazer um auge, né? Pra ficar apagado e tal. Eu nem vi a carta que ele me deu, velho. Eu só pedi e fui igual a dar o mudaí. Eduardo, já tá no segundo, Eduardo. Tamo indo pro terceiro já, velho. Ô, Zanfo. O terceiro tá logo logo, Eduardo. Aí tem que achar o valor da sorte, Zanfo. Vai tirar o baratão. Ah. Existe alguma possibilidade de um controle queimar? Sim. Existe. Tudo que é bateria, queima, Zanfo. Pide essas coisas. O que dá pra pôr na tomada ou no USB? É possível queimar, eu acho. Ô, Zanfo, eu acho que tá... Ver barulho. Oxidado, pô. Ver barulho. Ô, Zanfo, quer testar o controle se ele tá funcionando? Pega o sensor dele, aponta pra câmera do celular e vê se vai acender uma luzinha na câmera. Que fita é louca essa, mano? A câmera de infravermelho é detectável na câmera do celular. Infravermelho. Ainda é nada, Caldez. É... Bercabonato de sódio... Vai ter o Tupix pra carcinar já, já. Pra tiver oxidado. E aí, Anny, tudo beleza? Álcool isopropílico. Isopropílico, botou... Isopropílico, teu cu, filho. Isopropílico. Eu sou Matuto. Respegue. Vai dar um desconto. Rapaz, velho. Caralho. Matuto não pode nem falar do jeito dele aqui, velho. Isso aí, meu grão tá falando em inglês, pô. Pro Matuto. Não, eu acredito em você, Ramon. Você é lindo demais. É tipo... Eu vou lhe chamar de Altidó, que é o que tem de bonito lá. Caralho. Vocês já ensinaram a produção da Record Clipá, mano? Olha, pensa aí. Você nem sabe, mano. Aí é de fuder, né? É de fuder. Na moral, para de falar nessa cidade. É contra o X, tá? É contra o X. Quando eu faço o Black Jack. Eu fiquei calado. O Zanfra realmente mandou eu ficar calado. Eu fiquei caladinho. Começou a vir um dia ali, pô. Mas vocês voltaram a conversar e voltou a perder. Que nem doido. Ué, vamos para o futebol. Foi já, hein? Não. Eu vou abrir o meu coração para vocês, mano. Só falta 40 minutos. Aliás, já foi, né? Ah, entendi, Ramon. Você é do Ibura. Agora é só... Você agradece. Ladeira baixa. Então agradece aí eles antes de você morrer. Como é que é? É. Olha isso aí, ó. Não botou na lateral. É boa, Reni Sou. Reni Sou! Ô, Vitor. Quando tu tem só 25 reais para jogar, como é que tu joga na lateral, hein? Aí tá baixo. E como é que explica? Aí tá baixo. Ô, Vitor. Ô, Vitor. Só que eu deixei mais 25 aqui para poder splitar. Eu vou torcendo essa splitagem da cena, velho. Ô, Vitor. Oi. Ô, Vitor. Botaram o Marcelo de Nádio já, velho. Eu vi, velho. É sério, viado. Eu vi. Eu vi. Minha mulher mandou para mim já, velho. Tá foda, viu, já. As coisas boas ninguém bota, né? Meu Deus, velho. Por que você não botou na lateral? Galera. Esse cara perde alguma hora, só para saber. Não, perde não, velho. Perde não essa porra. Ele tem um contrato para não perder não. Tudo que é azul, rouba, velho. Tudo que é azul, rouba. Ô, velho. Agora eu vou à Valência ou pronto? Porque eu cliquei sem querer ali e apostei nas duas mãos. Não, não, não. Fica tranquilo. Acredita. Tá. E aí, o que vocês fariam se eu fosse eu? Eu já paguei minhas horas. Boa noite. Agora a gente pagando devagar, hein? Vai embora, doido. Vai embora. Vai embora, doido. Oxe, é daí para curtir o saldo aí, velho. Ô, merense. Não desce aí, ô Zé Buceta. Até amanhã com a nova casa, meu irmão. E tchau. Mês que vem, tá na nova casa. Não, mas mês que vem nem amanhã não, merço. É. Amanhã é a trilha. É a trilha ainda, meu Deus. É mesmo, meu Deus. Matuto não sabe falar do bloco, Matuto não sabe do dia do dia do dia, do dia da semana. Matuto só sabe do... Tá perdido pra caralho, meu Deus. Matuto só sabe do que é segunda-feira, que é dia de dia de feira na cidade, pô. É, funcionou isso. Ele olha o relógio, é pelo sol, pô. Mas não tá funcionando direito, não, velho. Mas você quer que o controle funcione ou o ar-condicionado? Oi, Vitor. Como é que o controle não funciona? Como é que o ar liga? Você pode baixar o aplicativo do seu telefone. Meu Deus, vai tomar uma. Ah, mas aí vai tomar uma, não é possível, não perdi as duas golpes. Não, 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 vamos pro futebol, vamos pro futebol, vamos pro futebol, melhor morar com o cidadão não, já não. Não, casaco, Merenci. Você não vai acompanhar a saideira aqui? Casaco, 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 casaco. Por que que eu não muda as funções? Eu sacava hoje ainda esse dinheiro, viu? Pode, Almira. Isso é o casaco ou, Merenci? Apertar no botão agora. Tem conta pra apagar, nem é safado. Não, não é safado. Não, não é safado, não, pô. Tem conta apaga. Eu tô, Dervo. Tem que botar pelo menos quentinho aí pra poder se bater se voltasse a 25, pô. O meu medo é que ele pode fazer com esse 4. É, isso é uma verdade. O meu medo é justamente o que esse 4 pode se entonar, véi. Cagando nele, você resolve como? No banheiro, homem. Essa porra! Essa lore do vídeo aparecendo na Record vai... Tá, conta agora, hein, Zégio. Calma. É o que eu tenho o áudio inteiro da mulher. Meu amigo, meu amor, não tem preguiça de cortar. É, é claro, Zégio. Menê, isso. Duma curtida no Instagram. Durou um mês todinho. Imagina um negócio desse aqui. Ela fala assim, a gente que não lhe quer, é bom demais. Filmou. É bom demais. Ainda fica a preguiça de cortar. Fale por dentro, mano. Mano, ele não explode, ele não cai, eu tô indo embora, eu vou jogar no meio dos gols. Vamos mudar de jogo, bora? Não dá sim, sei lá, qualquer... Não dá. Bota Mustang Gold aí, mano, é lá que eu ganhei. E vocês vão ganhar também. Zomerson, essa é pra ver. É pra ver. Essa eu vou cair pra dentro. Vai roletando. Eu vou cair pra dentro pra ele entender que aqui tem gameplay. Tô caindo pra dentro. Cai pra dentro, Vitor. Finge que... Desamina bonita de Aracaju e cai pra dentro, mano. Olha, Zanfão tá lá com as duas mãos. Zanfão tá com as duas mãos, não jogou, ó. Saiu fora dois pau. Olha aí, Zanfão. Zanfão, eu. Foda-se. Faltou dinheiro? Faltou não, então. Não é que faltou, dinheiro tinha, mas ele foi tomando. Como é que a bolsa com dinheiro de verdade? Fala como é que eu mereço. Fé a gente que não lhe quer coisa ruim. Coisa ruim. Coisa ruim do mundo. Mamãe, eu sou amigo do Coisa Ruim, mamãe. Caramba. Não, eu postei a foto... Você é amigo do sataná, então ela vai perguntar. Você quer pagar. Já pensou se ela souber que o Paulo Bezerra é meu fotógrafo? Olha aí, ó. Não, 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 tem como ganhar esse cara não. Não, meu amigo, não, meu amigo. Eu ia mandar ele se inscrever. Ô, Zanfão, pra jogar o que aí? Ah, tô jogando o tal do Mustang aqui, que o Merenza falou pra jogar. Eu vou deixar essas coisas aí que o Kondo tá dizendo aqui. Não, não sei o que, compra um monte de 30 reais. Ah. Ó, os amigos, Mustang Gold, eu deixo essa com vocês e vejo vocês semana que vem. Semana que vem? É mesmo, né? A casa nova só começa semana que vem, é. Explica um negócio pra nós. Fala, tu, Zanfão. Você vai sacar 25 mil reais? 24. Não é exatamente isso, vai com você. Caralho, Merenza. Rapaz. Ah, eu liguei meu leio. Eu só quero ver você... Doze mil que eu pago a prestação da sua BMW, esse mês eu pago. Mas doze mil já tá preso já, Zanfão, do Merenza. Por exemplo, de cabelo. Esse é o problema, eu quero ver você explicar isso. É pra Receita Federal. O que? Agora fala o que aqui agora, hein? 25 mil reais. Eu tô passando aqui por um túnel, Zanfão. Ah, é mesmo. Zanfão, tá passando por Aracaju ali, ó. O que tu fez o que agora? O que tu fez o túnel, véi? É um horror. Perdi dinheiro, cara. Caralho, olha lá. Olha esse Mustang. Tu ganhei 13 reais. Esse aqui é o jogo do filha da puta que tava dizendo. Olha, bota muito dinheiro no rapaz, que ele dá muito dinheiro. Puta 30 reais aqui. Agora eu confio, quer bem? Vai. O cara falou 30 reais. Eu não escutei, botei 50. Não, tu botou 30. Agora eu botei 30. Agora ele botou. Olha aí. Aí, ó. Ó. Olha aí, ó. 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 Já foi já? Ainda não. Já foi já. Alguém pode banir a palavra 16 coins aqui do Moze? Vai. Pode banir aí a quem indicou. Puta que pariu, véi. Rapaz, que live rápida do caralho. Ô, Zanfas. Oi. Essa máquina só paga pro merense, cara. É, tem isso também. O Zanfas pegou bônus. O Zanfas pegou bônus, pelo menos. O Zanfas é cavalgado, é com ele mesmo. Agora vai o Vitor. O Vitor vai agora pro... Como é, Paulo? Como é? O Zanfas é cavalgado, é com ele mesmo. Rapaz. Que isso. É! Alguém soltou um bem apertado. Bem apertado. Olha aí. Exaxerife. Olha aí. 7, 8 contas. Tá rico, vim? Farm Simulator. Eu queria só o frasco desse perfume, viu? O Jetstream. Olha aí, o coleta. Mas tem que cair a ferradura. Isso é xerife. Cavalo preto, xerife, mustang. E 2 reais. Não tô entendendo nada, Vitor. Caiu a ferradura. Caiu o coleta, tinha dinheiro. De resto, tome no curso. E a fogueira? Serve pra nada, só pra queimar os pés. Fogueira são 3. Fogueira é o que dá esse bônus aí que o Zanfas está. Reza e por um coleta. Fez o pouco. Aí, ó. 5 reais aí, ó. 20 reais, tá bom. Multou quantos a fogueira? 1 real. 1 real. Giro de 1 real. E se eu falar que eu sou amigo do Meirense, da máquina? Será que ele me pagou? Talvez aí... Eu vou ficar tipo aquelas véia gorda aqui agora, véi. Porque, primeiro, eu vou ter que jogar até as 9. Segundo, enquanto tiver dinheiro aqui, eu vou ficar aqui, de 1 real. Aquelas véia gorda postando aqui. O Kerby, claramente, é uma velha gorda. Eu sou. Que bacharia, véi. O dia inteiro no eslóquio. Olha como ficou. Mas tem os 3 cavalos preto perto, não vale nada. Ainda não, Marcon. Eu sou o Kerby, já posso ter que começar a falar agora o Zanfasco. Isso. Já posso ter que começar a falar na hora certa de manhã. Obrigado pelo seu sub, Kerby, ganha 40 centavos. Eu quero almoçar, pô. Fiquei muito feliz. Não tem nada, amigo. Hoje eu fui, meu amigo. No centro da cidade, do Rio de Janeiro. Meu irmão, Macromense. Na porra. Qual era a mesa que a gente tava, o Renilson? 58. 58. 58. Ferradura, não vem nada, véi. É, 3 fogueiras é o bônus, Vitor. E o collect, ele é melhor. Olha a collect, ó. Eu tô ganhando dinheiro, véi. Eu comecei essa porra com 90 real, véi. Aí, ó. Tá. Ganhou 20 pontos já. 60 centavos. É assim mesmo? É. Pega o compo aqui. Não dá pra comprar bônus já, né? Não. Não, 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 não. Vira o galã, véi. É, Vitor. Dá uma olhinha aí que vai. O galã não vale nada, véi. Uou! Uou! Caralho, ele pega a pistola, passa por perto dele, dá um sorriso e me dá um real, ó. Olha aí, ó. Ferradura, rapariga, tá tudo aqui, véi. Nossa, é, Vitor. Caralho, cadê o coletor, pô? De um de 20 reais, hein? Tu disse que é amigo de quem? Eu sou amigo do Merence, véi. Mas tá ruim aqui esse amigo dele. E a máquina respondeu. Yeah! Puxei na caju. Vou ter que botar... Uou! Izamega! Aí, agora, agora, ó. Me dá um xerife, porra. É um xerife. Nada, o que você quer, porra. Não, colecte, porra. Colecte aí. Colecte aí. É o, então, né? A bandeira do xerife? Não, porra. É um... É uma moeda. É uma escrelinha, uma escrelinha. É um distintivo, é um distintivo. Chegou perto, tá? Pô, eu tô ganhando um dinheirinho nesse jogo. Tem que botar aqui que não é velha doida, véi. Tá dando um dinheirinho aí, Zanzan? Vai até agora sim, jovem. Quase veio a alta fonteira, pô. 60 pontos já. Olha aí, ó. Olha, Patricinha. Então, o cavalo foi agora aqui. Garrotar na boa, vai. O cara tinha 100 pontos aí, Vitor. Bônus, não. Véia doida. Não vou comprar bônus, não. Pra que eu vou comprar bônus? Sou véia doida. Tamo aqui. O bônus vem. Nem dá pra comprar o bônus dessa marca. Não, não. Tá abaixo, né? Não? Tá abaixo, não dá não. Olha aí. Acho que dá, não. Cara, olhou, chegou aqui, me deu um sorriso, me lembra de sentar. Ah, tá. E esses trem aqui em cima aqui? Do que? Grand, Mino e Major? É que você pode ganhar. Caralho, ó. Mustang, cavalo preto. Quase pegou três fogueiras de novo. Tem uma ferradura escrito Jack Pottson. Aí você tem que escolher os bagulho lá, as ferradurinhas. Escolha o dinheiro, será que eles conseguem? Olha aí, olha aí, Zanfa. Collect, fogueira, quenga, rapariga. Collect, 35 reais. Oxi. Calma, calma. Pisa nega. Eu tava com saudade dessa música. Olha, 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 olha. Nunca mais já apareceu efeito, velho. Cadê o pato? O pato tá sozinho, rapaz. Saudade do efeito, velho. Cartão Collecto ali, né? É, pra onde eles estão? Coletou. Jack Pottson com Collect é a melhor coisa. Porra, nada do um. IEEE! A única vez que eu ganhei alguma coisa nessa máquina foi isso, Zanfa. Peguei um Collect, peguei um Jack Pottson com Collect, abri ou grã. Na aposta de 20 centavos, foi só milzinho. Mentira. Oita porra! Deu nice, ó. Porra, cinco reais, eu vou ganhar cinco reais. Caralho. Cinco reais. Qual é cinco reais aí? Passamos do... Uou, isso é cinco reais? Aí, quinze pontos. É! Uou, isso merece os friends. É. Aí, torraguinha, manda um abraço pra vocês, viu? Obrigado. Caralho, raga! IEEE! Cadê o Collecto aqui? IEEE! IEEE! Cadê? Cadê? Cadê não? Agora tá vindo a moleque cavalo branco, parece que o moleque cavalo branco não tá valendo nada, não. Não dá, não. Porra, eu preciso de um sampling aí, já tá começando a acertar aqui. Vou dar um sampling de dois reais aqui pra ver. É. Ó, porra, duas fogueiras. Porra, velho. Nada pra chegar aqui, ó. Olha o Collecto, como é que ia ser, velho. Dinheiro demais. Tem uma secada o olho aqui, viu, Victor? Você tá roubando aí, né, o ouro. Poxa, eu tô é fudido aqui, ó. A máquina me deu um dinheiro, mas ela tá pegando de volta, Vuzanfa. É, aqui tá pegando também, ué. Aqui tá baixo. Tô levando meu ouro aqui, Victor. Aí. Ô, Kermin, qual é a máquina que joga com quatro centavos? Nenhuma. Cavalo preto. Tem um, pô, cara. IEEE! Se não me engano, não é? IEEE! 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 Tá me peidando aí, velho. Caralho, velho, tá dando ferradura pra caralho, mas não tá vindo o coletor de impostos? Tá, não. Parece que o coletor de impostos, ele não fica na última linha, não. Parece, caralho, velho. Se aprendesse com a Receita Federal, o pessoal aqui, nós tava ria, pô. Eles coletam muito bem. A fogueira tava quase lá, era só um pouquinho. Se esse filha da puta fosse gorda, filha da puta, a fogueira caía. Pesava, né? Pesava. Pesava. Esse bicho tá querendo, velho. Do nada, né? Pesava. Pesava. Toma a guia. Tô esperando os cavalos gritar. Uuuu! Izanada! Pelo menos ele olhou pra mim, sorriu e é. E se mandou se foda. Vitor, chega no meu limite aqui, aí eu tenho que ir embora pro Midas, viu? Rapaz, eu vi o coletor! Mas passou muito ligeiro. Era menstrual? Não, não. O coletor não vem mais aqui não, velho. Ele aposentou aqui. O coletor, filha da puta. Trabalha mais não. Trabalha não, né? Olha aqui o tanto de dinheiro! E ele não trabalha mais, esse filha da puta. 25 reais aqui, Zanfa! Ou! Paveia! Paveia, Zanfa! Aqui deu meu limite aqui, viu? 30 rodadinhos, 75. Olha aí, o coletor, 10 reais, ó. Bom demais, né? Tem amigo demais nessa minha aí. Os amigos. Você e o Zanfa tavam com saldo igual, 102. O trem não deixa eu chegar em 100 reais pra eu ir embora, velho. Me paga sempre nos 100 reais, ó. Fogueira! Fogueira! Pegou o bônus? Pô, quase, velho. Ela fica no topo. Pensei que tu tinha pego, velho. Cara, com cinco pontos, dá pra dar o dinheiro, tá? Tu tá gritando aí, pô. Não, mas eu tô cavalando aqui, caralho. A Fogueira tá pagando aí, pô. Eu tô apagando aí, pô. Ó, 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 ó. Pô, vai no avião entrar no 1000X aí? É foda, né, Menlo? Acabou aqui, velho. Quando passa no 1,50 já tô nervoso? Tira no 1000X, caralho. Tá fácil. Tá fácil, 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 velho. É raro ver o avião no 1000X pra gente tirar. Caralho. Só pra ver já é difícil. Só pra ver, é. Tem que acreditar no Kaique aqui, velho. Tem que acreditar no meu amigo Kaique, ó. Uou. Bora em mundo, bora em mundo. Isadá, velho. 30 é Kaique. Tá ver. 30. De 1 é 35? Ó. 39? Volta rodar na tuba aí. Rodar na tuba aí. Não. Deixa aí. O jogo, ele gosta de sentimento. Ele não é bagunçado, não. Ele gosta de rodar. Ele gosta de sentir, né? Ele gosta de ser jogado, olha aí. Deu um collect, não veio nada, veio o cavalo. O cavalo tá valendo porrinho. Ok. Vai fazer... Vai fazer que você... Cavalo de beira de estrada, tá ligado? Ah, então, né? Ele tem boas intenções, às vezes. Ok. Vai fazer que você e o cavalo fez com a égua aí. Dá pra ver não, né? 80 real pra falir, aí a falência, tá? Sem conversa. É, né? Aqui é sem conversa. Uou! Que o culo, ó Vasco. Queria só sentir a empolgação do cavalo. Yes! A Scatter! O papo errei lá, ele. Sentir a empolgação do cavalo. Aquele W triplo no meio ali, eu precisava dele em game. Eeeeee! Hehehehehehehehe! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deu não, meu não, meu não, meu não. Deu ainda, deu ainda. Qual aquele site lá aí, o que é bem? É eu também, entendo. Ah, Betano não tem máquina da PG não. O raio é foda. O cara fala que tem um... Um tal daquele TV doido. Uou! Uou! Izafumo! É dinheiro! Izafumo! Izafumo! Onde tem... Ah, é foda. Qual é que demora pra chegar? Caraca, Wzão ali embaixo. Ele foi na primeira rodada. Se tivesse aí, olha aí. Eu tava no ouro. Kaique aí! Shhh! Meu Deus do céu, velho. Não tem mais nenhum W na mesa aí. Travou a máquina. Meu Deus do céu. Estálion. Tô na merda aqui, velho. Calma. Tô na merda aqui, cara. Não tem mais W não, velho. Travou essa porra. Essa máquina do Merence, ô Kerm. Eu falei pra você. Só o Merence ganhei nessa porra. Eu nunca vi isso. Não dá não, ó. Ele fala... Não, pera aí. Agora eu vou abrir o jogo também. Ele fala ganhei dinheiro aí. Mas eu já vi ele perder dinheiro nessa máquina também. Mas também. O cara tava com dois mil e saiu com vinte. Ai. Ai. Entrou aí? Ai, deu? Olha aí. 35 centavos. Só pra pagar os oito reais e eu me foder. Kaique aí! Shhh! Aí é foda. Já foi já. Olha aí, Vitor. Dinheiro de mania, velho. Olha aí, ó. Dois cavalos pretos. Dois cavalos pretos. Tem um cava sorrindo. Cava sorrindo. E já foi já. Tá a última girada aqui que nunca se sabe. É. Imagina. Geralmente tá a última girada que o negócio vai. Uou! Isanice. Olha aí, ó. Aí mulher, homem, cavalo. Ninguém come ninguém. A confusão da pele, vô. É aí. É mais fácil cavalo comer o cara do que alguém comer alguém. Tem que acreditar, né, velho? Isso aqui é o duro. Nós vamos ter que acreditar. Qual o jogo do Tigre lá? Que os cara joga, diz que é bom, não sei o quê. Não tem não, pô. Mas não tem não que é da PG, pô. Tem não, né? Tem que acreditar, velho. A Betano ainda não colocou as máquinas da PG. Acho que é justamente porque tem um sitezinho. Na verdade, sim, velho. Na verdade, sim. Na verdade, sim. Uou! Está, né? O site lá é brincadeira, mano. A probabilidade dele é muito grande. A minha irmã acabou de falar comigo aqui. Ele botou sem conta e tirou 400. É. Eu nunca perdi. Caralho, aqui tem cavalo do corte. Uou, uou, Kevin. Agora! Agora!